Beleza galera, chegou aqui hoje uma encomenda aí muito especial, muito bonita, muito bacana, que é o Champions of Midler, direto aí do Financiamento Coletivo, uma edição especial, tanto para você que está esperando a versão da Vivo BR, não vai ser essa versão, essa versão foi para o pessoal que pegou no Financiamento Coletivo, com as expansões, foi o financiamento das expansões, The Dark Mountains e Valhalla, e juntos, quem pegou aqui foi o nosso jogo André, que também pegou aqui o jogo base, então ele liberou aqui para a gente mostrar para vocês o que vem, ele pegou alguns extras, vamos mostrar também para você conhecer o que vem do jogo. Então vou começar mostrando os extras e depois mostro o jogo base e a expansão. Primeiramente esta maravilha aqui que você pode ver, que é o Playmatch gigantesco. Estou até com dó de tirar do plástico, porque é muito bonito, então você pode ver que, espero que dá para ver tranquilo aqui, é que é um tanto quanto grande, muito bonita a arte aqui, é a arte oficial do jogo, é o Playmatch oficial do jogo, tem aqui as rodadas do jogo e tal, principalmente o lugar para você colocar construções, cartas, e é gigante. Então, coisa bonita, não vou nem tirar do plástico aqui, porque deu para ver de boas. Deixa eu colocar aqui lá. E agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas promos que vieram no jogo. Então, primeiramente aqui, a atualização aqui dos recursos, que é a carne, os recursos aí de madeira, uma coxinha de frango, de porco, você que defina aí qual que é o tipo de carne que os vikings caminham, não lembra? Mas eu acho que deve ser esses tipos de coisas aí. Aqui os tokens de madeira também. Também só nos tokens, no formato aí de troncos de árvore. Temos aqui a primeira, tem um bônus também, um bônus, uma promo, algumas cartas que é do jogo, do jogo básico, não é dessa leva não. Temos aqui a Odin's Trial, Spiral, Virtua e essa criatura aqui, X-Zam, esse cara de duas cabeças, um troll. Então, uma promozinha aqui. Vou colocar aqui, se a coisa ia grudar, vai dar ruim. Então, mais uma caixinha com umas promos, essas promos aqui já são da expansão. Vou ver aqui alguns marcadores, ó. Vem aqui adesivos para você colocar nesses marcadores. Essas coisinhas aqui de madeira também. Compronentes todos de madeira. Não sei se a Mifo BR vai trazer alguma coisa desses materiais promocionais, desses extras, né, dos Zed Ons aí. Esse marcadorzinho aqui parece uma cabecinha de viking. Parece uma cabeça de viking, se é uma aranha. Não sei. Descobriremos posteriormente. E os adesivos aqui para você colar nesses marcadores, né. Aqui são, realmente, são vikings, ó. Você não vai conseguir ver porque é transparente. E é o rosto do viking para colocar aqui. E esses marcadoreszinhos aqui para você colocar também aqui. Aqui são os marcadoreszinhos vermelhos, devem ser algum marcador de sangue, de dano, não sei. Um marcadorzinho para rodado, possivelmente. Isso é o que vem nessa caixinha aqui de Ad Ons. Ad Ons aí, né, pessoal. Então aqui é a caixa abada no jogo. Vamos ver aí o que tem dentro. Caixa pesadinha essa que deve ser a que vai vir realmente para o Brasil, sei lá, Vipo BR. Então o que nós vamos encontrar aqui nessa caixa, possivelmente, você vai receber. Tem um outro. O pessoal está tendo aí uma reclamação de que alguns componentes estão, talvez, faltando. Teve um problema de produção desses componentes aí da versão do KS. Então pode ser que venha faltando alguma coisa, torçamos para que não venha. Mas caso você repare aí, o probleminha é lá da produção deles. Mas, historicamente, a edição da Vipo BR é essa, dessa caixa aqui. Caixa bacana, cheirinho de jogo novo. Aqui o manual, né, claro. Em inglês. Manual da do KS. A qualidade é bem legal também, produção bacana. Aqui a primeira tabelinha de cartonados aí. Uma ilustração bem legal, como vocês podem ver. Gente verso. Mais uma tabelinha de cartonados. Aqui devem ser os personagens do jogo. Mais uma tabelinha. Então são moedas aqui, os chifrinhos aqui, as cornetas de iodinho. Aqui. Marcador de jogador inicial, que são o marcador de rodadas. Então aqueles add-ons, né, são os três marcadores vermelhos aqui. E o pretinho, que é o marcador de rodadas, que você vai utilizar daqui. E esses carinhas, né, também no add-on lá, é aquele marcadorzinho no formato estranho. São construçõezinhas. Então vamos abrir aqui. Tabuleiro. Aqui com uma sujeirinha de cola. Esse tabuleiro é o mesmo lá do PlayMatch, só que em papel. Olha também, é grande. Tanto quanto extenso. Acho que lá no PlayMatch tem mais coisas. Um pouco maior, né, na verdade. Beleza. Então aqui temos saquinhos, ó. Que beleza. Como eu gosto quando uma produção vem com os epilocos. Você não precisa ficar comprando depois. E mantém o padrão dos epilocos no jogo. Tem uns cubinhos de madeira vermelho e marrom. Tem uns cubinhos de madeira mesmo, né. Não é igual a umas produções que não conseguem ver com coisas de madeira. Disquinhos aqui de madeira. Não vou mostrar porque dá pra ver de boa aí. Também são meeples aqui. Meeples comuns, né. Como de todos os outros jogos. Só que os dados que são as coisas interessantes. Então tem aí dados pretos, dados marrons e dados brancos. Então possivelmente deve ser cada um pra um tipo de ataque, um deve ser pra defesa. Mas também produção bem legal. Em alto relevo também, em baixo relevo na verdade. Pra você também não ter o poder de desgastar a tinta do dado. Temos aqui essas cartinhasinhas. Pra ver que o laque já não tá tão agrado assim. Só abrir aqui. Aquela impressão com textura, né. Que é show de bola. Tem aqui alguns tipos de cartas. Possivelmente deve ser ou por terreno ou por facção. Então aí a arte continua no mesmo padrão das outras coisas. Também bem interessante. Bem bonito. É isso, pin packs mesmo. Barquinhos aqui, ó. Com os carregamentos. E aqui um insertzinho, né. Com o tamanho aqui pra você guardar os componentes dentro. E aqui o deck de cartas grandes. Aqui. Nós vamos mostrar aqui pra que tem dentro. Se eu conseguir abrir. Ah, consegui. Também, ó. Qualidade. Também com essa textura de carta com linha. Monstros. Drogues. Draugr. Trolls. Vou mostrar aqui a frente dessas cartinhas. Muito bonita. A qualidade da carta é muito boa. Claro que aqui a gente vai, né. Reservar tudo. Aqui no Brasil, o pessoal que recebe o jogo, com certeza, não vai deixar sem o VIP. Os bichão bonitos aqui. Ver que eles têm cores diferentes, possivelmente com diferentes habilidades. Seria aqui os desafios do jogo, né. Pra você enfrentar aí. Então, isso aí foi o conteúdo da caixa base do jogo. Então, vamos abrir aí agora as expansões, né. A caixa humana ali das expansões. Vamos abrir agora a caixa das expansões, The Dark Mountains e Valhalla, que foi o financiamento coletivo específico pra isso. E vamos abrir aí a caixa pra ver o que que vem dentro. Uma arte bonita, caixa exclusiva, né. Do Kickstarter, né. Então, só vai ter quem pegou mesmo o Kickstarter. As expansões depois o pessoal vai poder comprar, mas sem essa caixa aqui, que é a arte inteira aqui. Vou ver que não tem roupa, não tem nada aqui na capa. Só essa estampa aqui do jogo mesmo. E aqui do lado, tem o nome das expansões. Aqui eu consegui abrir. Esse é o jogo da caixa, pra vocês aí se vocês abrirem a caixa. Aqui, ó. Champions of Midgar, Valhalla e The Dark Mountains. Que são até as Valkyrias e possivelmente aqui os caras mais barbados. A qualidade do medo do outro. Aqui as instruções, para a promo, para customizar os meeples. Aqui, como as caras que vieram. O manualzinho aqui da expansão. O Rollbook. Os componentes, setup. A qualidade, mas um tamanho, parece que um pouco menor do que o manual normal. Aqui, o manualzinho é do Dark Mountain e esse é do Valhalla. Onde eles explicam aí as expansões, os componentes, como fazer o setup. E aqui, mais reconstruções. Mais hidratares aí. Marcadorzinho aqui de 100, mais de 100 pontos, 200 pontos. Monetária, economia permanente. Aqui, mais planados. Os marcadores aqui, diferentes daqueles que tem na caixa básica. E, aqui, os personagens. Os nossos marcadores aí do Valhalla, será? Está saindo aqui já. Já tem um marcador que já caiu aqui na caixa também. Isso aqui, ó. As mãos de piôs. Então, mais aqui. Vamos ver aqui, esse cartãozinho. Então, find the bears in love. Muito legal, muito suprimpa. Mais um. Você colocar as cartas. E aqui, alguns personagens da expansão. Só que, esses personagens aqui, estão aqui com acabamento quadrado, correto? Por isso que eles mandaram... Os personagens aqui com acabamento redondo. Já vieram aí com a errata dentro da caixa. Achando que é só no Brasil que acontece errata. Aqui também. Uma errata aí de produção, né? O acabamento. Mas eles mandaram. Do mesmo jeito que a drink na caixa já pode. Pode pegar esses aqui e acabamento. Esparar lá e jogar fora. Botar fogo. E o que mais que vem aqui? Então, temos aqui. Aquele marcadorzinho ali. Que deve ter caído de algum dos... Mais meeples. Aqui vem os meeples chifro jeans. Não sei qual é a expansão, né? São os meeples com chifrinhos. Aqueles meeples lá no vinho, né? Aqui um chapéuzinho de vítima. Nas peças dos jogadores também. Temos mais dados. Dados verdes aqui. Pelo que o que tudo indica. São dados para ataque à distância. Fazer ataque à distância, ó. Legal, com flecha. E tem aqui uns dados corredinhos. Amarelo, rosa e azul. Também no mesmo padrão dos outros dadinhos. Lá da caixa base. Os dados da expansão também. Baixo relevo. Com cor. Com tinta. Bem legal. Veio aqui também. Esse marcadorzinho aqui. Porque é no mercado. Principalmente porque deveria vir nessa caixa aqui. E dois marcadoreszinhos. A mais também que deve ser aqui. Desses marcadores também. Temos aqui mais cartinhas. O insert aqui. Veio com um pouquinho de dano. Parece que esquentaram aqui. Não sei. Parece que tem um pedaço de sacola de supermercado. Então temos mais cartinhas aqui. Cartas de eventos, não sei. Tudo quieto, perdido. Ladrão. Fica sem condição. Não sei. Descobriremos em breve. Mais cartas aqui. Não faz cartas pra caramba assim. Mais cartinhas aqui. Tem aqui mais uma fichinha. Um Gulling Camby. Não sei o que que é isso, né? Mas vem carta pra caramba esse jogo. Haja Sleeves para tudo. Haja Sleeves. Tem mais cartinhas. Nem Bergstar. São os bichos diferentes, né? São os bichos mais barbados. Seer. Drog. Cave Dweller. Dark Shaman. Blood Harder. Misty Walker. Vem ser aí mais. Criaturas de pedra. A vida deve ser inimigos aí pra você enfrentar durante suas aventuras nórdicas. É muita carta. As cartinhas aqui. Tamanho USA. Cartinhas e mais cartinhas. E algumas são duas expansões, né? Você consegue talvez utilizar um módulo ou outro. Você escolhe qual utilizar, qual não utilizar. E aqui o último deckzinho de cartas. E isso aí não parece que realmente valeu a pena, né? Se você também pegou os addons aí pra ficar, deixar ele mais bonito. Contra e net, recursos mais realistas. É um dinheiro aí que, bem investido. Se for vender, com certeza vai valorizar. Então, aqui mais, possivelmente é da outra expansão. Deve ser que é da Valhalla. Não sei qual dos outros que é do Valhalla. É do Valhalla. O Berserk, Valhalla. O outro era do Dark Mountain e essa é do Valhalla. Vamos ver se é dos inimigos aí exclusivos de cada uma das expansões. Não sei se são inimigos, se são criaturas. Não sei. Mas espero que você saiba. E diga pra gente nos comentários. Mas galera, é isso aí. Esse foi o unboxing aí do Champions of Midgar com as expansões Valhalla e Dark Mountains. Espero que vocês tenham gostado. Se você vê ainda o outro. Deixa o seu curtir, se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu. Até mais.